Olha a pisadinha do negado Tudo me envelha, tudo querendo ser Eu mais estiloso e gordo Só de sapatinho e pegador Foi pra que tira a onda Os dois de tudo me envelha, tudo querendo ser Eu te falei, eu sou um cara de escolar Eu sou um rei, eu tô na pista, eu tô ligado Eu sou um namorador, eu tenho todas do meu lado Quem me envelha se diz que eu sou um homem safado Mais estiloso igual a mim Só de sapatinho e pegador Foi pra que tira a onda Os dois de tudo me envelha, tudo querendo ser Eu mais estiloso igual a mim Só de sapatinho e pegador Foi pra que tira a onda Os dois de tudo me envelha, tudo querendo ser A pisadinha do negado Logo hoje que eu saio com minha namorada Pra fazer uma festa com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mas fome da galáxia Atirando onda, me empolgando na minha frente Que sai a putinha, sorriso indecente É da gostosa, só faz isso pra me provocar Sabia que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com o parceiro Aí não dava outra, ia rolar, não tinha jeito Irá em casa a gente ia se acabar Ah, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus, eu não tô valendo nada Como a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus, eu não tô valendo nada Vixe, como a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus, eu não tô valendo nada Vixe, befei, sua amiga quis E foi naquele jeito Foi tapa da puta na cara, pução de cabelo, na cama, no chão e no banheiro E foi naquele jeito Você não quis Vixe, befei, sua amiga quis E foi naquele jeito Foi tapa da puta na cara, pução de cabelo, na cama, no chão e no banheiro E foi naquele jeito Você me pega 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 De lá de rolo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo, não fui unido De lá de rolo é fácil, é mole É lindo, quero ver tirar essa onda andando em ferido A rocha, a rocha E a dança vem pra cá, vem, 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 quebra tudo E quando a evidência tá chegando junto E a dança vem pra cá, vem, 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 quebra tudo E quando a evidência tá chegando junto Só fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber mais antes do meu Eu só fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais antes do amanhã Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Amanhã eu vou parar O sol rachando, já passou do meio-dia Pra que não saia, pra que ninguém tira Assim, meu caro, dentro da piscina E o celular no micro-ondas da cozinha Quem vem mais boa que o pare do balão Repetição até as bolas do diante É ruim, é médio, preciso virar E pelo jeito a festa aqui não vai parar Corro esquecendo um beijo de você Não sei se era pra esquecer ou lembrar Enfim, vou cuidar de você E hoje eu quero te ver pra me entregar Tira o pé do chão Bom, eu quero De novo um feitiço muito gostoso Do jeito que se faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos de mim Bom, eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Que maravilha, direito Pra você Tira o seu corpo só pra mim 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 Tira o seu corpo só pra mim